E aí gente, mais uma resenha trazendo o primeiro livro de uma famigerada autora brasileira modernista que tem fama dos livros dela serem complicados de entender, mas não é impossível. O primeiro livro dela, de Clarice Lispector, Perto do Coração Cervagem. Esse, eu digo o primeiro, mas na verdade o segundo livro que eu leio dela, porque o primeiro não conta, né? Uma galinha chamada Laura, um conto infantil, enfim, não, não conta. E, olha, eu amei esse livro, quem me percheu esse livro foi minha amiga Clara, muito obrigado Clara. E, pois é, foi novidade até na época que ela trouxe esse livro, a Clarice, em 1900 e pouco. Muitos críticos não gostaram, mas muitos críticos adoraram. Mas no fim ela acabou ganhando o prêmio Graça Aranha e pronto. Clarice fez mais livros e se destacou na literatura brasileira. E, olha, dizem que esse primeiro livro dela é o mais próximo da essência da autora, de quem ela é. Tanto que se você for pesquisar a história de Clarice Lispector, vai notar muitas semelhanças da protagonista, Joana, com a história de Clarice. Então, é, pode-se dizer que a Joana é a representação de Clarice. E, olha, falando da história, não tem muita graça falar da história em geral, porque é muito simples. É a vida de, de... Poxa, falei o nome dela, Clarinha? Joana, desde sua infância até seu casamento com a Tava, com a qual ela é infeliz. O negócio tá no... É a mente de Joana, que ela pensa em relação a tudo isso. Porque ela é uma mulher muito introspectiva. Ela é muito calada, fica muito na dela, pensa demais. E daí é muito bem aplicado o estilo que a Clarice adotou, que é o fluxo de consciência. Que, como posso dizer? É tipo um retato... Um retato não. É... A mente de uma pessoa não pensa em só uma coisa, né? Pensa em várias coisas. Aí se distrai, ela pensa, ela lembra, ela imagina. Tudo... Tudo ao mesmo tempo, tudo intercalado. Intercalado não. Um atrás do outro, é o que acontece aqui. E como Joana pensa demais, ela é muito na dela, então o livro é só isso. Mas ela interpretando tudo, pensando... Mas isso não é chato. Na verdade, é muito interessante o jeito de pensar da Joana. que ela é muito analítica e ela interpreta umas coisas de um jeito bem... Te faz pensar também. Só que muita gente encontrando alguém como Joana iria achar essa pessoa metida, estranha, calada... Calada não. É, calada. É... Uma víbora, como ela é muito chamada aqui. E... Ranzins é mal com a vida, é frustrada, é infeliz, zangada. É muita coisa. Que é, de certa forma, é o que Joana é. Mas... Esse é o jeito dela. Não tem por que ficar mudando... Mudando isso. Ser ela assim, né? Só... Os únicos que a entendiam, a Joana, era o pai dela e o professor. Só que, com o tempo, a Joana começou a ficar magoada com isso. Sentiu meio errada por ela ser assim. Porque até o resto da família dela achava ela muito estranha. Ela não dava satisfação pra ninguém. Tem até uma parte muito engraçada daqui. Que deixou a tia meio desabismada. E a Joana já... Então, é... Chega uma hora que Joana acha que ela tá errada. Pode ela ser assim. Então, ela tem que se adaptar ao... Ao que as pessoas querem. Padrão. Ou seja, então ela acabou se casando com o Otávio. Porque... Né? Mulheres casas, uma hora da vida, né? Precisa ser feliz. Com o marido. Então, pronto. Só que ela se sente presa com o Otávio. E o Otávio, por um lado, se sente inferior a Joana. Então, ele se acha a vítima. Ele tenta, ele tenta agradar a Joana. E o Otávio, por um lado, se acha que Joana tenta se adaptar a essa nova vida. Ela é como um círculo tentando se encaixar num buraco de quadrado. Num buraco em formato quadrado. Ela tenta... Não parece, mas ela tenta. Tanto que tem uma parte, um capítulo inteiro. Só que ela acorda uma hora da noite, olha o Otávio e tenta se acostumar, acostumar a mente, a amar ele. Que ela ama e ela gosta dele. Então, ama. Tá tudo bem. Só que não tá tudo bem. O livro pode até ser considerado um romance de formação. Porque Clarice... Clarice? Joana. Joana, ela... Tá tentando se conhecer com o passar do tempo. Ela é muito... Ela pensa demais, ela tenta se entender. Só que... No momento da vida, a gente não pode se conhecer mais estando preso. Então, Joana precisa conhecer mais do que a gaiola no que ela vive. No qual ela canta. Só que... Ela precisa sair da gaiola. É o que explica e analisa nesse livro aqui, Viagem de Saber. Que tem um capítulo bem aqui, que faz uma análise desse livro. De como Joana precisava se conhecer mais. E que as mulheres não precisavam ficar... Se encaixar nas vontades da sociedade sexista. Nos padrões da sociedade. Que mulher precisa se casar. Precisa se... Precisa... Como é que se diz? Se arrumar, ter modos. Pra ser feliz só no casamento. Só ter uma família. Joana questiona isso. Numa parte que... Ela se vê diante da... Da representação da mulher na literatura brasileira. Antes de Clarice vir a conversar... Esse marco modernista. Como é que eram as mulheres na literatura? Elas eram submissas demais aos homens. Dependentes demais. Era... Era... Ou era prostituta, adulta, era... Rasa demais. Então... Joana... Chega assim, olha de baixo pra cima. Totalmente diferente desse tipo de mulher. Que ela vai... Entrar em choque com uma representação desse tipo. Pois é... Tem até um canal... Como é que era o nome? Eu até... Eu vou botar na descrição do vídeo. Mas faz uma análise muito boa... Do livro todo. Tem spoilers, mas é muito bom. Eu recomendo. Mas, gente... Precisa ler esse livro. É muito bom. Você pode até ficar... Ficar perdido. Mas, assim... Não vai ficar tão perdido quanto os outros personagens... Que não entendem Joana de jeito nenhum. Aqui você pode entender... Muito. Se você prestar bem atenção. Até as distrações da Joana... As imaginações que podem parecer frívolas... Na verdade, não são. São parte dela. Ela tá... A mente dela... É o... É a rota de fuga... Dessa realidade que... Chata. Que não tem graça. E no qual ela... Analisa demais. Ela pensa... A interpretação dela faz sentido. Então, é. Joana é uma personagem muito interessante. Muita gente pode aprender com Joana. Pode se conhecer. Pode perceber que... O autoconhecimento... Demora. E não é uma coisa ruim. Tá tudo bem. Você não pode ficar preso... E... Se acomodar assim. Sendo que você pode ser mais. Você sente que pode ser mais. Como Joana. Ela sente que... Que podia ser mais. Perto... Do coração selvagem. Pode ser que eu não tenha... Feito uma análise totalmente... Toda, assim... Mas, assim... Você pode interpretar muita coisa disso aqui. É muito bom. Sério. Enfim... Esse... É a minha resenha de... De... Pé do coração selvagem. Eu tô muito ansioso pra ler mais livros... Dela. Da Clarice. Que é. Aliás... Eu nem sabia que ela pintava. Isso aqui é o... É um quadro dela. Não tem nenhum. Mas é o quadro. Mas é um quadro dela aí. Que bonito. Enfim... É. Eu amei o livro. Tô ansioso pra ler mais livros. Espero que vocês tenham gostado desse... Dessa resenha. Curtam. Se gostou. Compartilhe com os outros. Que... Já leram esse livro maravilhoso. Por conta do mestre pular, né? Que já teve anos atrás. Ou... Que tem mera curiosidade em ler. Eu que tive também. Mas... É. É muito bom. Vocês podem... Se quiserem ver... Os outros vídeos... Um outro... O vídeo que eu falei. Sobre... Análise desse livro. Tá aqui na descrição. Se quiserem olhar meu Escrive, né? Eu sempre vou ficar falando meu Escrive. Meu perfil do Escrive. Tá lá na descrição. Meu Instagram também. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau.